Herménio Carlos diz que não podem ser os trabalhadores a contribuir para a baixa da TSU e acusa o Executivo Socialista de querer promover uma política de salários baixos. O Governo cedeu às pressões patronais e, simultaneamente, à continuidade do modelo de baixos salários e de trabalho precário. Porque o que nós estamos aqui a discutir é uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, é preciso reafirmar que o aumento do salário mínimo nacional está garantido nos 530 euros para todos os trabalhadores, independentemente de haver ou não haver acordo. Em segundo lugar, é lastimado que um aumento de 83 cêntimos diários seja sujeito a contrapartidas para as empresas com uma redução de 0,75% das suas contribuições para a Segurança Social.